Vem, Espírito, vem E llename, Senhor, com Tu preciosa unção Vem, Espírito, vem E llename, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e lévame, renuevame e restaúrame, Senhor, com Tu poder Purificame e lévame, renuevame e restaúrame, Senhor, te quero conhecer Vem, Espírito, vem Vem, Espírito, vem E llename, Senhor, com Tu preciosa unção Vem, Espírito, vem E llename, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e lévame, renuevame e restaúrame, Senhor, com Tu poder Purificame e lévame, renuevame e restaúrame, Senhor, te quero conhecer Vem, Espírito, vem Vem, Espírito, vem E llename, Senhor, com Tu preciosa unção Vem, Espírito, vem Vem, Espírito, vem E llename, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e lévame e restaúrame, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e lévame e lévame, renuevame e restaúrame, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e lévame, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e lévame, renuevame e restaúrame, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e lévame, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e lévame, renuevame e restaúrame, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e lévame, renuevame e restaúrame, Senhor, com Tu preciosa unção Purifícame Purifícame Y lávame Renuévame E restaúrame Senhor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame E restaúrame Senhor Te quiero Conocer Senhor Te quiero Conocer Senhor Te quiero Conocer Te quiero Te quiero Te quiero Son 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 A CIDADE NO BRASIL